Aquele jeito a família pode esplanar pra geral Sequência pra tropa do PNCast tá na pista Especial da tropa do Rugal Trem mais caro da cidade Vamo que vamo, vocês vovó caiada É concorrência, pinte pro Diogo É o GRD do Martins, pô PNCast Tumba da tá, aquelas coisas Tem álcool, maconha só pra começar Ela quer saber onde vai rolar A putaria pra pôder Seja mais amiga pra fazer hoje Ela só não vai poder esplanar A tropa do Rugal No baile tem Uma, duas, três, quatro piranha Não pode ver o Bibi Bibi Que a buceta se arrecou No baile tem Uma, duas, três, quatro piranha Não pode ver o protabou Que a buceta se arrecou No baile tem Uma, duas, três, quatro piranha Não pode ver o G.R. Não pode ver o Betão Não pode ver o LT Que a buceta se arrecou No baile tem Uma, duas, três, quatro, pila Ele que é putaria, ele que é sacanagem Vamos fazer hoje é um satinidade Manda pra fora, eu sinto com vontade Faço cambalhota de verdade Manda pra fora, eu sinto com vontade Faço cambalhota de verdade Eu sinto e me acabo Dime, 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 dime Tren mais caro da cidade para a pista Aquele jeitão, tropa do R$ Tropa do Peliquente, caralho Peliquen Mistendo, Zack Não me l Office Muita, muita vez que você vem em mim Incender o movimento que não tem Tô volgando de quadro pra matar, pra narrar Vai de lá de ensabotado, essa cara de safado Que tá querendo o vale, tão empinado Ah, quer bola pra mim? Se solta, bebê, se solta! Alguinha, tão empinado Ah, quer bola pra mim? Vai de lá de mim Tô empinado Ah, quer bola pra mim? Alguinha, tão empinado Ah, quer bola pra mim? Vai de lá de mim Me enforca, me 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 Tô empinado Big, big, big Matãozinho Mano, pano, pano, grilo Trapa do lugar Matãozinho Matãozinho Segura Um copo na mão, pirulito na boca Violentamente Bate essa bunda com força Bate essa bunda com força Violentamente alsa Pim Anca, chove Anca, pe Anca, pe anca, bem Bering, che dimensions Big, big Fit execution Mano, pano, grilo Pit Anca, pe woman Matãozinho Vio tudo Na tropa do Ruga é o seu moleque safado Parece até que não tem coração Na tropa do Ruga é o seu moleque safado Parece até que não tem coração Sobe a ata da Manstr识 Só que essa fado parece até que não tem coração Não comecei se você se moviu Saber do Benefit, Matando Ele é um putão Não comecei se você se moviu Saber do Benfli, Matando Ele é um putão Não comecei se você se moviu Saber do Big-Big Eu e sem coração Não comecei se você se moviu Saber do Obrigado, Eli Costura de bigode fino Só pra que é quaduzido Coloca no Go Bota, Bota Toma Não comecei se você se moviu Saber do Benfli, Matila Ele é um putão Problema se você se moviu você medou que Scar servers são Não tem coração Na prapa do ruga, o seu muleque safado, Se parece até que não tem coraça Na prapa do ruga, o seu muleque safado, Se parece até que não tem coraça Eu vou tudo, cara Quem retira? Muito obrigado 판 bi Reitorio Car favor Boca Boca Junho Reitorio Rio Saindo Chava Prova Vai livre tarói Ela quer se envolver com o envolvido Quer se envolver com o criminoso Ela quer tá... Papor de então Quer se envolver com os malodão Então não vai... só toca, pega um portão Salve o menor que tá de grogue na ceitura Então vai... só toca Sala no menor Se ano menor que tá de grogue na ceitura Que me dá a bocetinha, que cê tá na piroca de imaginal Vem cá tropa do rogão Vem cá tropa do rogão Caralho esse foda é foda Quer dizer te foda, te foda, te foda No final ele joga dentro pra ele quer te foda, te foda É esse pânico, tamo junto Passo, 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 passo Ele pedindo a foda Um dobro que te foda, te foda No final ele joga dentro No final ele joga dentro No final ele joga dentro Ninguém tá te foda, te foda No final ele joga dentro 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 Vem se envolver Verão esse é o momento Vem se envolver Se ela assenta gostoso Vai ser pepino Se ela assenta gostoso Vai ser pepino Anso, Anso, Anso Anso! Pai desce faz um movimento, tu-tu-ladinho Trugal, 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 Trugal Ela quer, ela adora, troca a dama, street é foda, empina a bunda, olha pra trás Rebola, vai, joga, junta, convoca todas as amigas Que a noite é de putarias, patricinha, as cavalhas que ama fazer hoje Vai cavalar, vai cavalar, vai cavalar, vai cavalar, vai cavalar Ela brota com a tropa toda, lá da rua da feira Pede o beba chumbada, todas elas de maria gueixa Então joga o rabo, se o PL quer te sarrar você deixa Que é os amigo que tá de penteira, atravessado na bandoleira Então joga o rabo, se o borde sarrar você deixa MC filha, tudo junto Penteira, atravessado na bandoleira Então joga o rabo, se o oros sarrar você deixa Que é os amigo que tá de penteira, atravessado na bandoleira Ela quer, ela quer, ela adora, troca a dama, street é foda, empina a bunda, olha pra trás Rebola, vai, joga, junta, convoca todas as amigas Que a noite é de putarias, patricinha, as cavalhas Que amam fazer ordias Tô cheio de ter nessa novinha, hoje eu vou acabar com ela Só Vuk Vuk bolado dentro da... Ei, boneca! Oma tá, oma tá, oma tá machucado Oma tá, oma tá machucado O, 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 apaixonado! O, 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 o Fica de pago ó gua 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 wow vima chora a Tinha pra beber Vem, vem com a tropa do Rugal Oi elas querem putaria, prazer super natural Veio da pista pro morro da patropa do Rugal Dá uma acertada fatal, desaporado normal PLC se come selvagem, nível agressivo igual canibal Dá uma acertada fatal, desaporado normal O RT que te come selvagem, nível agressivo igual canibal Dá uma acertada fatal, desaporado normal O VT que te come agressivo, nível selvagem igual canibal O Big 10 que come agressivo, nível selvagem igual canibal O Natãozinho de que come agressivo, nível selvagem igual canibal Tô calibal, 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 com arrebenta tá bunda no sexo, saco Tô calibal, 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 com arrebenta tá bunda no sexo, saco Tô calibal, sou calibal, sou calibal, sou calibal, sou calibal Tô calibal, 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 calibal Pirei canibal O Quentinho te come agressivo, nível selvagem igual canibal O GL te come agressivo, nível selvagem igual canibal Pediu pra não parar, agora aguenta as consequentas Tá chumbada, você sai com vestigio de viola Que tipo de ouro? É o de RD do Martins, pô 99% de chance de você sair mancando Pode olhar pra trás BL que a X te socando Trapa do Rugal 99% de chance de você sair mancando Pode olhar pra trás o RD que tá te socando Pode olhar pra trás o Bertão que tá te socando Eu faz dia de isca que hoje eu vou fuder no grau Que me acabo na pica do imagino Eu faz dia de isca que eu vou fuder no grau Eu faz dia de isca que hoje eu vou fuder no grau Que me acabo na pica do imagino 99% de chance que você sair mancando Pode olhar pra trás o Bertão que tá te socando Pode olhar pra trás o Bertão que tá te socando Pode olhar pra trás o Bertão que tá te sucando Acaba com essa puta Acaba com essa puta Acaba com essa puta Na cama me dá um saco Eu gosto é do GL Postura de Pitbull Eu gosto de feriquino pois furo é diferente P.L.Q. X P.L.Q. X Vamos lá, C.E.B. Vamos lá, C.E.B. Porrada seca sem tirar de neto P.L.Q. Muito beat ru na sua mente P.L.Q. X Troca, 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 mas 3 P.L.Q. X Essa é a tropa do vulgal e sua bossa leva as que beat P.L.Q. X P.L.Q. X P.L.Q. X Olha o trem, olha o trem, passa a vista O P.L.Q. X Que tá um erro, tia A vista o R.D. Que tá um erro, tia Ela é novinha, humidinha Tá doidinha pra sentar Ela é novinha, humidinha Tá doidinha pra sentar Tá enjoada de beijar Não quer mais só se esfregar Tem uma puta sua tá hora E agora tem uma sentar Eu vou te atar Paqueteiro vai devagar Eleeles P.L.Q. X E levanta P.L.Q. X 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 Tá visto o Bentão, que tá onde roteando Tá visto o Natanzinho, que tá onde roteando Tá visto o Danny Free, que tá onde roteando Tá visto o Natanzinho, 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 que tá onde roteando Mãe da Marroca, bota a mão aqui, eu te tamo, te tamo na Marroca Vai dizer que tu não aguenta, para a história de ser preguiçosa Tatazinha é sete, o Cleitinho é sete, QL é sete, Periquita é sete O dobro é sete, o primo é sete, o amigo é sete Comendo as patricinhas, blogueirinha da internet Comendo as patricinhas, blogueirinha da internet Comendo as patricinhas, blogueirinha da internet Bota a mão, bota a mão aqui, eu te tamo, te tamo na Marroca Bota a mão aqui, eu te tamo, te tamo na Marroca Vai dizer que tu não aguenta, para a história de ser preguiçosa Byton, banda a mão aqui, eu te tamo, bota o turno, entrepreneurs Comendo as patricinhas, mãe comendo os patricinhas, sim, não, menos Calma, amane, assa, aquele jeito, tá? Lá na chumba da Tote é cavaia nocaute Trapa do Rugal, o menorzinho representa Te mete a piroca e depois te manda embora Porque se gama, você volta com frequência Toma sequência de um piro na tcheca De progaçada, eu quero ver se tu aguenta Usando tu grita e depois finge demência Pra me chamar PL, cash violência Toma, 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 toma Eu, eu sento rebolando, chamando seu nome Ele quer se probogar Ele quer se probogar Acaba com essa puta Acaba com essa puta Conte botar, conte botar Conte botar, conte botar Acaba com essa puta Na cama me dá um saco Não acertou, acertou, dá fatal Não acertou, acertou, dá fatal Ele quer se comer selvagem Tem bem agressivo igual caribal Não acertou, acertou, dá fatal Não acertou, acertou, dá fatal Ele quer se comer selvagem Tem bem agressivo igual caribal Ele quer se comer selvagem Tem bem agressivo igual caribal Pitbull de ouro Pitbull de ouro